Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spearlandelli. Como é que cês tão, galera? Eu espero que 100%. E é o seguinte, mano, hoje o assunto vai ser realmente lendário, hein? Eu sei que cês tão esperando muito jogo da hora pra chegar na próxima geração de consoles, só que entre tantos, vai existir 7 deles que prometem ser insuperáveis, mano. De tão insano, é sério mesmo, tá, galera? E ó, eu não tô falando de jogo bom, eu não tô falando de jogo incrível ou qualquer outra coisa do tipo. E sim sobre jogos que quase ninguém vai conseguir desbancá-los na próxima geração de consoles, até porque eles estão prometendo algo quase invencível. Enfim, vamos parar de conversa, né? Vem comigo e prepara, porque hoje é dia de falar de coisas realmente grandiosas. Pra começar arrebentando, a gente já começa a falar de Everywhere, né? Esse jogo aqui promete simplesmente atropelar o GTA V de todas as formas, tá, galera? Até porque quem tá produzindo esse jogo aqui são ex-desenvolvedores da Rockstar, que se juntaram, né, e tão trabalhando em um projeto lendário. O jogo promete te dar uma liberdade nunca vista antes no mundo do entretenimento. Apesar de não terem divulgado muito, o que se sabe é que Everywhere acontece em um futuro próximo, onde a tecnologia acabou levando a humanidade às ruínas, causando uma mudança global. E aqui, muita gente vai tá querendo usar essa tecnologia pra benefício próprio, enquanto outros querem usar ela, né, pra ajudar a humanidade. Enfim, é uma luta constante do bem contra o mal em diversos aspectos. E mesmo que não tenha muita coisa sido divulgada ainda, né, galera? Só da empresa dizer que vai ser um jogo bem mais denso que GTA, e de ser ex-desenvolvedores da Rockstar, já vale muito a pena a gente ficar de olho nisso aqui, mano. Porque esse jogo aqui, certamente, pode ser insuperável no seu gênero na próxima geração de consoles. Em seguida, temos um mundo semi-aberto, totalmente inspirado em God of War e NieR Automata, galera. Project Eve traz uma engine totalmente feita pra nova geração de consoles, e apesar de não ter uma gameplay real, tudo foi gravado dentro da engine do jogo, tá? Insinuando que o nível de qualidade disso aqui vai ser de cair o queixo, mano. Nessa demonstração, a gente se depara com gráficos absurdos, e texturas que, sinceramente, eu nunca vi em um jogo ainda. Além do mais, a física desse jogo, tanto em ambiente como em personagem, promete ser fenomenal, galera. Esse jogo de ação, como eu falei, traz um mundo semi-aberto, que roda em torno de uma trama onde o planeta foi totalmente dominado por criaturas. Mais um grupo especialista deseja dar uma conferida no planeta. E, claro, né, você é um desses tripulantes. Enfim, nada mais foi falado ainda, mas dependendo da ideia do jogo, ele pode facilmente desbancar NieR Automata e bater de frente com a franquia Final Fantasy tranquilamente, tá? Ainda mais com esses visuais absurdos de impressionante. Claro, né, galera, tudo depende de um conjunto que eu tô falando, né, de narrativa, de jogabilidade, de gráfico e etc. Quando alguém te perguntar qual jogo realmente te deixou de queixo caído em 2020, você certamente vai lembrar de Black Myth Wukong, tá? Jogado em terceira pessoa, o game tem grandes semelhanças com a série Souls, principalmente Sekiro, tá? Porém, é nitidamente muito mais lindo e detalhado. Aqui a gente controla Sun Wukong, né, que também é conhecido como o Rei Macaco, com habilidades absurdas que envolvem até se transformar em insetos voadores ou monstros gigantes. Além disso, a desenvolvedora citou que o game vai contar com diversos tipos de armas, todas com as suas próprias habilidades e efeitos, tá? Por exemplo, de água, fogo, entre outros mais. E pode escrever o que eu tô falando, tá, galera? Se Black Myth Wukong continuar com essa ideia de jogo, a From Software e outras grandes empresas vão ter muito trabalho pra superar isso aqui. Logo depois, temos uma franquia praticamente insuperável no seu gênero, tá, galera? Principalmente quando descobrimos que God of War foi lançado pra um mundo totalmente diferente e intrigante. O mundo nórdico. God of War sempre foi um título forte o bastante pra te fazer comprar um PlayStation, tá? E no PlayStation 5 não vai ser diferente. Como eu sempre falo, galera, não adianta a gente ter só gráfico. A gente precisa também de narrativas incríveis, jogabilidade agradável, além de vários outros fatores. E God of War provou que isso ele tem de sobra. Continuando a história de Kratos e seu filho Atreus, o Ragnarok promete muitas quedas e confrontos lendários. Mas sabe o que eu queria muito ver, mano? É God of War saindo junto com Black Myth Wukong. Só pra ver a batalha épica de venda que os dois iam ter. Enfim, esse jogo aqui sempre foi insuperável no seu gênero. E pode continuar sendo com muita facilidade. Outro jogo que promete uma ambição monstruosa é a Vowage, tá, galera? Eu ia citar aqui o The Elder Scrolls VI no lugar dele. Mas a Obsidian disse que esse aqui vai ser muito maior e mais denso que o próprio The Elder Scrolls. Olha que insano, hein, mano? Então eu acho muito justo a gente aplicar essa grandiosidade a esse próximo AAA da Bethesda. A Vowage não promete só um mundo aberto e explorável, tá, galera? Mas com uma infinidade de vida e climas dinâmicos absurdamente realistas. Além do mais, o game vai contar com armas e combates que pode envolver até mesmo piromancia e outras magias. Se esse jogo acertar a mão no que ele tá prometendo trazer, mano, os mundos abertos de RPG serão totalmente superados por eles. Pode apostar nisso. É praticamente inaceitável fazer uma lista dessa e não falar de Cyberpunk, né, galera? GTA V tem sido um jogo extremamente incrível durante todo esse tempo. Mas essa caminhada é bastante fácil quando não se tem concorrência ao seu nível. Porém, Cyberpunk 2077 e Everwhere já não vão dar essa folga pra Rockstar. A CD Projekt Red tá empenhada em um dos jogos mais promissores dessa geração e pode trazer um mundo imersivo totalmente diferente do que a gente já viu nessa jornada. Eu preparei um vídeo citando cada detalhe presente no jogo, que vocês podem conferir aqui no cartão na tela agora. E não precisa nem falar, né, galera? Se Cyberpunk 2077 trazer o que ele tá prometendo também, eu vou te falar, hein? Dificilmente um outro jogo desse gênero aqui vai superar esse jogo. Pra finalizar, eu como fã da série Souls, não iria esquecer de jeito nenhum de Elden Ring, tá? Esse estilo de jogo aqui tem ganhado fãs pelo mundo inteiro. Ainda mais agora, né, mano? Com a presença de dois ícones do entretenimento, como o R.R. Martin e o Hidetaka Miyazaki. Nossa, galera. Com esse time de produção aqui, esse jogo já pode facilmente ser insuperável no seu gênero Souls. Além disso, a narrativa é bem interessante e fala sobre um anel que tem poder de até reviver os mortos. Mano, isso aqui vai ser muito insano. Então pode esperar, porque Elden Ring vai ser lendário. Enfim, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E ó, como a gente tá falando de coisas realmente insuperáveis, tem outros jogos que podem alcançar isso no seu gênero também, tá? Como Beyond Good and Evil 2, Marta Is That, que vai ser um terror muito louco, The Elder Scrolls 6, Pragmata, Returnal, Spider-Man Miles Morales, Forza Motorsport, Gran Turismo 7 e vários outros, tá, galera? Lembrem-se que são jogos relacionados aos seus gêneros, tá? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, como eu falei. Se gostou, já solta o likezão pra ajudar o crescimento do canal, tá? E se puder também compartilhe um jogo que você acha que vai ser insuperável aqui nos comentários também, pra gente compartilhar esse hype. E pra você que ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade que eu posto aqui. Belezeira? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera.